Música Para A Juliana Juliana Aparecida entrou no cage para mais uma luta E agora tendemos o combate que está como árvore do central Big Bull Beatriz de Alencar Juliana Aparecida Música 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 As duas se estudando bastante, tentando achar a distância, achar o timing correto para golpear A Beatriz com uma movimentação um pouco maior ali, tentando movimentar mais As duas estão com roupas todas pretas, mas para ficar mais fácil de identificar Beatriz de Alencar está com o cabelo com detalhes rosas e com a sapatilha preta Enquanto a Juliana está com o cabelo todo preto e com o tênis de cor verde água Não sei se seria essa cor correta, mas enfim Para ficar mais fácil de vocês que estão nos acompanhando As duas tentando encontrar a distância ainda Já deixaram alguns golpes ali, um na guarda ou até mesmo no rosto Mas ainda não encontrar a distância correta A Juliana se encontra um pouco mais calma ali, deixando alguns golpes Enquanto a Beatriz vem movimentando, tentando aumentar um pouco mais o ritmo Deixando a luta um pouco mais frenética Agora tem que colocar O Big Bull pediu para colocar a blusa por dentro do short para não atrapalhar Durante uma luta Enfim, tudo certo Todo no esquema para continuar o combate O Big Bull autorizou, tudo certo Libera o combate Agora Juliana Aparecida e Beatriz Jalencar vão continuar o round Que já se encaminha para a metade Bom os golpes por parte da Beatriz que deixou Juliana sentiu um pouco ali Manteve o ritmo agora a Beatriz, tem que tomar cuidado que a guarda acaba baixando Quando vai a parte para cima Já vamos encaminhando para a reta final de round As duas se estudando bastante ali Bom sequência de golpes da Beatriz Mas abaixa a guarda, acabou engolindo golpes da Juliana Vamos para a reta final Vem acabando o round, vem acabando o primeiro round Bom jab da Juliana Entrou em cheio, tudo certo As duas encontrando distância 10 segundos finais Vamos ver se aumenta o ritmo A Beatriz achou que o round tinha acabado A Juliana aproveita o desatento Da Beatriz e parte para cima Juliana vem com tudo, vem com tudo E fim de primeiro round Juliana Aparecida e a Beatriz Jalencar O round se encerra Agora vão receber as instruções Dos corners Bastante coisa ainda Para vir por aí Big Bull autoriza O segundo round A Beatriz movimentando bastante Pulando nas pontas dos pés Vem para o enfite As duas deixam bons golpes As duas acabam engolindo bons golpes ali Mas tudo tranquilo As duas são inteiras A Beatriz vem pulando na ponta dos pés Vem movimentando da esquerda Para a direita Para tentar confundir um pouco Consegue sair da área de ação Mas acaba engolindo alguns golpes Em contrapartida Juliana com a base um pouco mais travada Ali um pouco mais inteira Mas acabou de engolir um bom direto E o parte da Beatriz Beatriz vem com tudo Vem deixando para tentar uma blitz na Juliana Acerta bons golpes Mas quem acaba engolindo bastante É a Beatriz A Beatriz Está acabando ficando muito desatenta Acabou olhando para o corner Esquecendo um pouco da luta Talvez seja o momento correto ainda Para a Juliana partir para cima Quando acontece isso Mas enfim As duas vêm para cima Aparentemente a Beatriz Está um pouco mais cansada A Juliana Mesmo mantendo o mesmo ritmo ali Bem tranquila Bem serena Sempre deixando os golpes De força máxima No final Bom direto da Juliana Que vem para cima Bom direto agora Na linha do corpo Vem cada vez ficando mais complicado Bom direto mais uma vez Beatriz um pouco perdida Deixou um jab ali Vem movimentando No sentido esquerdo Do Cage As duas vão para o infante Acabam se encontrando Acabam engolindo o golpe Bom jab agora da Juliana Parece que a Beatriz Sentiu um pouco a Juliana Não fica mais agressiva Se mantém na mesma postura Bem tranquila Bem calma Conectando os golpes Dez segundos finais Vamos ver se as duas Vão aumentar o ritmo Nessa reta final Beatriz parece que vai querer encurtar Vem para cima com tudo Vem para dar uma blitz Mas a Juliana não deixa Responde na mesma pedra Fim de segundo round Mais um round Se encerra E vamos mais uma vez Para o terceiro round E vamos para o terceiro round Beatriz de Alencar Juliana Aparecida Big Bull vai dar agora As últimas instruções Avisando que é o terceiro round Enfim Vamos ver o que esse round Nos reserva Se as duas vão buscar Um nocaute Se vai Tentar fazer uma luta Um pouco mais segura Para ir para a decisão Mas enfim As duas vão com tudo Agora as duas se cumprimentam Vão encurtando pouca distância Beatriz Vem naquela postura De sempre dela Vem movimentando bastante Beatriz Uma luta bem estudada Agora esse round Bem estudado Até então Diferente do que vimos Nos outros rounds Juliana Sendo mais efetiva Nesse round Mesmo soltando Bocos golpes Agora aumentou Deu uma blitz Agora na Beatriz Beatriz incluiu mais golpes Beatriz vai para cima Com tudo Ter Juliana Podendo distanciar Mais bons e duros golpes Que Juliana Conseguiu conectar Um cruzado na linha do tronco Ali agora Juliana Vem mais agressiva Nesse round Vem Parece que quer faturar Nesse round mesmo Não quer deixar Na mão dos juízes A Beatriz Está um pouco mais cansada Juliana parece Aparentemente Está um pouco mais inteira Conseguindo soltar mais golpes 10 segundos finais Vamos ver se as duas Vão aumentar o ritmo Beatriz agora Parece que vai apertar Vem para apertar Vem para faturar Vem com tudo Vem com tudo Agora no final do round Vem deixando todos os golpes Vem em busca E fim de round Fim do terceiro round Fim de luta Agora É Aguardar A decisão A pontuação Dos juízes Para sabermos E descobrimos Quem foi a vencedora Luta muito difícil De pontuar Música 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 Pessoal Eu vou sair de palmas Para as meninas E o meu tempo Leve espetágio Para os profissionais E vamos ao resultado E por decisão Juliana Aparecida Juliana Aparecida Saiu vencedora do combate Ela que se mostrou Mais agressiva Mais efetiva No combate inteiro E conseguiu E conseguiu levar A luta A Beatriz Que vinha Com um ritmo Um pouco maior Mas alguns golpes Acaba Acabava passando No vazio Música 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 Música